E uma forte fumaça cobriu as ruas do distrito de Engenheiro Smith, ontem em Rio Preto. As imagens feitas pela nossa equipe mostram um terreno baldio pegando fogo. Apesar das chamas estarem controladas e baixas, é possível ver os carros desaparecendo em meio à fumaça. Os motoristas tiveram bastante dificuldades aí para enxergar e também respirar. O corpo de bombeiros esteve no local. As imagens foram encaminhadas para a Defesa Civil, que vai arquivar com outras denúncias e encaminhar para a Secretaria do Meio Ambiente. Lembrando que colocar fogo em terrenos baldios é crime ambiental e pode dar cadeia. Quem flagrar as ações deve, se possível, filmar ou tirar fotos e fazer a denúncia pelo número 173211730.